Esse é mais um Guia de Sobrevivência Gastronômica em Porto Alegre e o Primo aqui do Chorizo do Gaúcho pediu pra gente voltar e conferir o endereço novo dele. Vamos ver isso aí. Estamos de volta, gurizada. Estou aqui com um choripan, que é uma coisa lindíssima. Uma linguiça de cordeiro, queijinho, mostardinha escura, molho chimichurri, salsa crioula e vamos destroçar. Uma linguiça magnânima. Excelente, a linguiça é demais. Muito sabor, molho na medida. Pãozinho quentinho, crocante. Vou pegar um molhinho ali, que as pimentas da casa falem muito. Não dá pra vir aqui sem experimentar as pimentinhas. Molhinho de alho, todos os molhos feitos pelo Plínio aqui mesmo. Na outra metade, vamos aqui numa pimenta trinidad. Essa é forte, hein, Plínio? Tá, então eu vou botar só aquela. Vamos cuidar, vamos cuidar. Excelente, molho de alho é demais. Novo endereço, mesmo sabor, mesmo frescor. Top, topzera. Tá ligado que o Guia, a ideia é mostrar lugares bons e baratos, né? O choro de pão ali, que o Pedro acabou de comer, custou 12 pila, cara. O único que o Ceará não faz aqui é preenchendo linguiça. Porque o resto de tudo eles produzem. Produzem o pão, os molhinhos, tudo. E eu vou numa opção mais barata ainda. 8 pila. Digamos que você tá com muita fome de comer 2, 16 pila. E primeiro eu vou provar ele, como ele foi concebido aqui. Hum, olha o queijinho. É comida com gosto de comida, né, meu? Muito bom. Agora vamos arriscar umas pimentas aqui. Chega aí, pesaneiras. Restas mais de mesa. Ah, mas é uma lagueta fraca, o sobrou pra mim. Mas vamos lá. Ela é fraquinha mesmo, mas muito saborosa. O que é isso aqui? Tá fora da alícia. Essa aqui não tá. Só pros piratas, só pra cara que tá vindo de ter lágrima dentro do... Cai na mão, assim que derrete a mão, assim, antes. Eita! O jovem cai muito rápido ali, cara. Não sei o que vai ser agora, hein? Não tem só pimenta aqui. Não, não, essa aqui, essa aqui, essa aqui é sacanagem. Meu Deus, filho. O Pino falou que é uma pimenta muito agressiva. E eu realmente acho que eu senti quase que eu levei um soco na boca. Ah, mais uma coisa aqui, Pederneiras. Vem cá. O Pino, muito esperto, botou pra vender em conserva os molhinhos que são recheios dos choripãs. 18 reais. Vai poder levar o sabor do puro-fuego pra casa. Começamos em 1982 com a quebra dos paradigmas, que até então tudo era repetição e cópia de cachorro do rosário. E eu me atrevi, nessa época, já trazer alguma coisa diferente. Nada do bastantão e sim muito equilíbrio. Muita qualidade na alimentação. Estamos em evolução até hoje. O horário, Adelino, é das 17h30 às 21h30 de segunda a sexta. E, sextas-feiras, nós temos um horáriozinho especial. Por enquanto, do meio-dia às 14h. As pessoas estão convidadas a chegar aqui no nosso recinto e provar a nossa comida. Nos sigam nas redes sociais, Instagram, Facebook. Tá tudo aqui na descrição. Beleza? Muito obrigado. Falou. Então tá reaprovadíssimo o Chorício Del Gaúcho. O endereço é novo, o capricho é o mesmo. Assis Brasil 1019, bem perto do Zequinha aqui. Agora o pessoal tem teleentrega pelo WhatsApp também. A gente vai botar na descrição do vídeo aí embaixo, quem quiser pedir. É isso aí. Se inscreve no canal. Compartilha o vídeo com teus amigos pra ajudar esse monte de perrapado que já é o teu brother aí. A comer bem e barato. Até a semana que vem, pra gente continuar sobrevivendo. Andando por aí com o equipamento até noite e tal. Comendo só comida gorda. Isso aí.